Os combustíveis vão ficar mais caros nas refinarias a partir de amanhã. O custo médio do litro de gasolina deve subir 6,3%. Desde janeiro, a alta já acumula 46%. No diesel, a correção é de 3,7%, com reajuste no ano de 39%. Para as distribuidoras, o gás de cozinha vai ter aumento de 5,9%. No ano, o botijão já subiu 38%. É a primeira elevação de preços desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da Petrobras.